Bem-vindos a mais um vídeo de The Case of the Golden Idol, aqui para o canal da Elite Clássicos, eu sou o Edric E antes de prosseguirmos, eu tinha gravado esse vídeo, então vocês vão ver que já tá completado aqui, já tem até o espantalho Só ver se meu mouse tá... tá, meu mouse tá aparecendo assim Eu já tinha completado, como dá pra ver que ele tá verde, aqui tem o espantalho já que é da ceninha que vem depois desse daqui Só que acabou que infelizmente eu perdi a gravação, tive problemas na gravação e acabou que eu não tive como continuar Então eu vou regravar, eu resetei o cenário, mas eu já sei pelo menos a resposta Isso aqui depois a gente vai ver, quero primeiro ver isso daqui Capítulo 2, A Herança Maldiçoada Os eventos explosivos na cabana da floresta Aqui a gente tem o Birkham Horkholz Horkholz, é tá certo Está escrito oficina Birkman, no carrinho Perfeito Deixa eu primeiro pegar aqui os nomes Antes que eu me embole tudo Capangas por contrato na região de Timberbrook Billy Cracker, valentão da gangue de Wokewood, ladrão Hardy Ape, valentão da oficina Birkham, tem um carrinho Que é isso daqui? Pequeno Billy, ladrão da gangue de Hobbes, entra por chaminés Jack Nails, ladrão de pousada em Timberbrook, arromba fechaduras Uma caixa de confe... confeitos, é Aqui tem uns chapéus que... sei lá Não entendi esse aqui Esse aqui eu entendi até A gente vai ver ele Mas outros aqui eu não entendi muito bem Cabalhinho aqui que não dá pra interagir com ele Triste E aqui começa Aqui já tem... pegando fogo Tem um caixão aqui e... Olha só o que a gente encontrou aqui David Gohan Homem está respirando a mais... parece ter perdido a consciência Não me importo com os meios que você usa para adquirir o que preciso Mas lembre-se de ser discreto como sempre Não quero que esteja deteriorado demais Quanto mais recente morto, melhor E.C. Edmund Crosley A gente já vê isso várias vezes Uma... espingarda? Não, uma pistola carregada Uma chave Um dos velhotes do asilo de trabalhadores bateu as botas ontem Vou providenciar uma carroça para transportar o cadáver se você me mandar o endereço E seja rápido, antes que o enterrem Eu não quero desenterrar já duro demais Tudo bem Um espantalho e um caixão de madeira Tá bom, né? Ah, gente, eu ainda não tenho o nome dele aqui Deixa eu já pegar os nomes aqui David Gohan Perfeito Lucy Smith Pequeno Pipe Vou pegar logo todos os nomes aqui Edmund Crosley Tá Ah, pelos deuses, o que foi aquilo? Cavaleiro Ladrão Ataque em Westbrook 15 de setembro de 1788 O infame cavaleiro ladrão Walter Kane Com um número de compassas não identificados Assaltou uma carruagem na estrada do sul que saía de Westbrook O canalha roubou dos passageiros todos os seus objetos de valor Beijou uma jovem senhorita e depois foi embora Esse já é o quinto assalto do infame cavaleiro Que, como é de seu feitio Aparece vestindo um terno impecável E um chapéu novo da última moda da cidade A recompensa pela captura de Walter Kane Subiu 100 libras Tá Ó o pequeno Pipe aqui Vai, madinha, vai Madinha Tá Deixa eu já colocar o nome deles aqui Aí a gente já lê as coisas ali Cadê o pequeno Pipe Todos Não visitem nenhuma aldeia ou cidade sem a minha permissão Sob nenhuma circunstância é permitido divulgar a localização da cabana Senhor David Gohan Você é responsável pela segurança e armas Senhora Lúcia Smith Você provará Você provará qualquer comida que cozinhar antes que elas me sejam oferecidas Pequeno Pipe Você é responsável pela besta negra e pelo dobrão dourado Os dois devem ser alimentados diariamente Edmund Crosley Essa pista foi adicionada Aqui o cachorro Talvez seja a besta negra Vamos descobrir Uma pistola carregada Um confeito embrulhado Um anel com um rubi E uma espada Bom Não preciso nem falar quem ele é, né Bem na cara Ainda mais o chapéu Olha, eu achava que era O chapéu que ele tava usando Era o mesmo que tava lá no desenho Mas é, não é? Deixa eu ver É, ele tá usando esse aqui Eu confundi com esse aqui Pra entender Tá, aqui Esse aqui é o Cadê? Jack Pequeno Edmund Aqui, ó Walter Kane Perfeito Esse aqui é a besta negra, não é? Não, aqui Esse aqui é o Walter Kane Eita Tá, isso aqui a gente vai ver depois Hum Tá Tá cortado aqui Hum Um porrete Tá bom E parece que foi Quebrado Hum Temos aqui Um fragmento de um vaso E o ídolo Que Tá no cajado E um sanduíche de ovo duplo E aqui tá vazio 16 Um pequeno peso está amarrado A uma alavanca puxada para baixo Na parte de trás do ídolo O que tem aqui? Uma pistola carregada Uma serra Provavelmente ele usou pra cortar aqui E Um conjunto para roubar fechaduras Para roubar fechaduras Finalmente tem uma localização no meu alvo Encontre-me no dia 10 de novembro Sexta-feira Na pousada Timberbroke Leve todas as suas ferramentas Você receberá a sua parte como combinado WK Tá, então é o Walter Kane Contratou esse daqui Aqui eu acho que já dá pra Duas taxinhas Tá, daqui já dá pra Só que eu vou ter que ver aqui atrás Cadê? Billy Cracker Ele é o valentão da gangue Ele é o ladrão Tá, o valentão da oficina Aqui tem um carrinho É o Hardy Abby Tá, deixa eu ver Porque O cara provavelmente veio aqui Só que tem uma menos Pior que eles não falam quem é o quê Tá, deixa eu ver aqui O ladrão O pequeno Billy Ele entra Pelas chaminés Não tinha ninguém Passando por chaminés Até porque se tivesse aqui Teria virado assado E não tem nada aqui Então não tem nenhum corpo Jack Nails Ah, ele arromba a fechadura Tá Quem que tava com Quem que tava com Um negócio de fechadura mesmo Esse aqui, né É ele mesmo Então esse aqui é o Jack Nails Jack Não Esse aqui é o David Gohan Jogo Esse aqui Jack Nails Aí quem seria você? Sobram dois O pequeno Billy Ele não tá Porque a chaminé Tá Olha Como aqui Tá O Carrinho da oficina Birkan Então eu vou Eu vou confiar que Esse aqui é o Hard Abe Confiar que é ele Que veio aqui Então vou colocar o Hard Abe Tá faltando um Tá, vamos continuar vendo aqui Tem aqui Uma maçã podre Uma maçã podre E uma maçã verde Oh Essa pista foi adicionada Para o final de pensamento Não é isso não Aqui Uma pistola carregada E isso aqui Eita Muita coisa Vamos pegar Vamos pegar esse aqui E vamos Vamos ver Vacuo versão Tá O cajado Deixa eu só ver aqui Qual que tava antes Só pra eu ter certeza Tá O cajado normal Outro é um cajado Com uma bolinha Vou chamar de cajado Pra facilitar pra mim Bengala com bolinha Pronto Um vai ser um cajado E outro vai ser uma bengala Uma bengala É esse daqui O outro é o cajado Ou não Ah Bengala com bolinha Pronto Bengala com bolinha E um sanduíche de ovo Simplesmente não funciona Depois que mirei No recipiente selado E ativei o ídolo Tanto o ar Quanto o recipiente Sumiram Após uma análise Mais profunda Foi um erro óbvio Vacuo versão 2 O cajado O cajado A bengala com bolinha E um sanduíche de ovo duplo Tentei com essa entrada E foi uma excelente melhoria Ela diminuiu a quantidade de ar Mas curiosamente Ainda não criou um vácuo completo No recipiente selado Tá então Tanto o ar quanto o recipiente Sumiram Hum Então Esse aqui Ele trata do De diminuir Que ele tirou Tanto o ar Quanto o recipiente E aqui Ele diminuiu A quantidade de ar Esses dois aqui Ainda vou ter que descobrir O que que é Porque vaso Não faz sentido Eu colocar aqui Colocar vaso aqui Não faz sentido Talvez faça Mas Vamos ver Filtro de ouro O alvo precisa conter algum ouro para funcionar A água do mar é um alvo e adequado por exemplo No entanto Seria necessário uma grande quantidade de água do mar Para que rendesse qualquer quantidade significativa E se eu tentasse em um navio Em alto mar Ou em mar aberto Hum Primeiro passo Conseguir ouro Ao mirar no alvo Esse daqui Com a bengala Era o que mesmo? Era diminuir Tá então Ele diminuiria a água Para conseguir ouro Segundo passo Mirar no recipiente vazio Para recuperá-lo Olha Eu tô achando Que esse daqui Hum Será? Será que isso aqui é ouro? Parece ser Parece que Esses dois aqui são Como se fossem Verbos E esses daqui Os sujeitos Meio esquisito Acho que eu falei tudo errado Mas Na minha cabeça fez sentido Matéria e David Efeito desconhecido 14 Bengala Pão com ovo E um H faltando Um T que caiu Se as implicações disso São o que eu suponho Pode ser uma tremenda descoberta O próximo passo É avançar da fruta Para alguma matéria orgânica Mais avançada Mais avançada Preciso pedir ao David Para me arrumar Um cadáver Mais Para mais experimentos A urgência é vital O que fez aqui? Efeito desconhecido Avançada a fruta Para alguma matéria orgânica Mais avançada É o O Esse T nem está Nem existe Esse T aqui Será que ele seria O vazio Então? Então O sanduíche de ovo Seria matéria? Vamos ver Tá Deixa eu já pegar Esse daqui Antes Só para ter uma certeza Combustão espontânea Bengala Sanduíche de ovo S Esquisito Você não pode Queimar o alvo Se não tiver realizado O congelamento De antemão Interessante A velocidade Na qual o calor É aumentado Pode ser influenciada Pela força Com que eu pressiono O gatilho E por quanto tempo Eu fiz A bengala Com um ponto Antes disso Ela se apegala Com um ponto É Aqui então aumentou Eles são opostos Eu vou chutar Que isso daqui Porque já apareceu Esse aqui antes Ele apareceu Acho que foi na maçã É Ele apareceu Em mais algum outro Não É aqui De novo Tanto ar Quanto recipiente Sumiram Aqui a velocidade Do Eu vou Eu vou considerar Esse daqui Como calor Aqui ele causa fogo E eu uso a mesma coisa Só que aqui Ele Diminuiu Não Não Aqui ele Iria Não Pera Aqui ele aumenta O calor E aquele Ah não Porque é congelamento Não está certo Aqui é combustão espontânea Que ele causa fogo O desenho está aqui Em cima do texto Eu estou achando Que cada página É uma coisa diferente Então pelo que deu Para entender Aqui Exatamente Exatamente Esse daqui Ele está aumentando O calor Da matéria É Aumentando o calor Da matéria Faz sentido E aqui ele está diminuindo O calor da matéria O que causa congelamento É Congelamento Observação Congelar um alvo rapidamente Pode criar efeitos colaterais curiosos Por exemplo Devo ter cuidado Ao congelar água Em uma garrafa selada Ela explodiu E os cacos de vidro Voaram por toda a parte Opa Explodiu Não Explosão Hum Tá Não Mas a garrafa de água selada Eu ia falar Esse aqui também pode ser explosão Mas não faria sentido Porque aqui ele aumenta o calor E aqui Ele diminui Ele congela Então ele diminui Tá Tá faltando só um Vamos ver nesse aqui Aviso de segurança Ao puxar o gatilho Se a entrada do glifo For significativa O ídolo entrará Executará a ação Pretendida No alvo Que ele No alvo Que ele pode ver Se estiver vermelho Está pronto Para a entrada J Ou bengala E ficará azul Depois Tá Se tiver com azul Você só poderá fazer A entrada com A bengala Com pontinho E ele ficará vermelho Depois Tá Se tiver vermelho Só pode aumentar Se tiver azul Só pode diminuir Hum Tá Peraí Quero ver uma coisa Aqui Tá Ele está azul E já foi acionado Pelo peso Deixa eu ver De novo De novo A explicação Ali Tá E ficará azul Depois Ou seja Ele estava Vermelho Foi acionado Usando Essa bengala Que aumentou Aumentou a matéria Mas a matéria É de que? Ele está com Peraí Deixa eu ver Um sanduíche de ovo Um sanduíche de ovo duplo Tá Ele está com ovo duplo Ali Um sanduíche de ovo duplo Aqui O sanduíche de ovo Normal Hum Pera Ele diminuiu A quantidade De ar Tá Então eu vou chutar Que isso daqui Seja ar Porque na minha cabeça Faz sentido Nossa De primeira Ótimo Tá aqui Ah Edmund Klausel Pronto Ué Walter Cain Isso daqui não é o Hardy Não pode ser o pequeno 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 Não Qual é o nome? É o pequeno David? Pequeno 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 Billy Se eu não me engano Não tem como Só se o cachorro Estiver errado Mas não era Você é responsável É o pequeno Pepe Ele é responsável Pela besta negra E pelo dobrão dourado Dois devem ser alimentados Geralmente Pera Dobrão dourado Ah O dobrão dourado Também é um animal Achei que era A besta negra Vai moedinha Será que o cachorro Ele é o Dobrão dourado? Não Você continua sendo o David Você É o dobrão Dourado Perfeito Você é o dobrão dourado Tá, vamos ver quem é agora Tá, vamos ver Alguém Alguém precisava De Ah, aqui é fácil O Edmund Crossley Estava precisando De um cadáver Alguém e seus cúmplices Entregaram Um Ah, não foi um Foi um espantalho Espantalho em um caixão de madeira Tá, então Walter Kane Walter Kane E seus cúmplices Entregaram Um caixão Ao entrar Alguma coisa aconteceu De repente Enquanto isso Tá, vamos lá Assim que eles entraram aqui O homem está respirando Mas parece se ter perdido Da consciência Ele foi Não tinha nada aqui Que pudesse Não Não tinha nada aqui Que pudesse Todo mundo está usando arma Ah, não Esse aqui Ele tinha um Qual o nome? Porrete Tá, ao entrar O Qual o nome dele? Hard Abbey Tá, vamos lá Ao entrar O Hard Abbey Ele E apunhalou Golpeou O David Gohan De repente Enquanto isso A quantidade No Ah O Edmund Crossley Ele Vou ter que ver aqui de novo Porque eu não me lembro É horrível Tá A bengala A bengala A bengala é Aumentar Então ele Aumentou A quantidade De Isso aqui Isso aqui Ah Então ele aumentou A quantidade De ar No vaso Lacrado Quando Vou ter que ver o nome deles Isso aqui E esse Hard Abbey Hard Abbey E Jack Nails Tá Vamos lá Quando Jack Nails E Hard Abbey Entraram no cômodo O vaso Aumentou Mais ou menos Explodiu E matou os dois Foi O pergaminho Foi preenchido Para entrar na cabana Secreta da floresta De Edmund Crossley O ladrão Walter Kane Fingiu entregar Um cadáver Para Um cadáver A Edmund Para seus experimentos Ao entrar na cabana Os ladrões Armaram uma emboscada Para os criados E Edmund Se trancou No seu escritório Enqu Legal Vou esfalhando aqui Enquanto os ladrões Cerravam a fechadura Edmund Preparou uma armatilha Com o ídolo Que matou Dois dos intrusos Ele tá careca Ele tá ficando Muito velho Ou o que? Perfeito Então senhor legista Os bandidos Acabaram detonando Os ingredientes químicos Do laboratório Do meu mestre E o que aconteceu Depois? Consegui afastar O resto Do resto deles Mas o meu mestre O senhor Edmund Crossley Foi pego Pela explosão Que o desfigurou 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 Que o desfigurou Gravemente E logo depois Ele morreu Que Deus receba A alma dele Tá bom né? Bom E aqui a gente Finaliza O Sexto caso E vamos Para o capítulo Três A subida Onde começaremos O nosso Sétimo caso Que ficará Para o próximo vídeo Então é isso Muito obrigado A vocês que assistiram Até aqui Até aqui Meu canal principal Tá na descrição Do vídeo Caso vocês queiram Conferir Obrigado a todo mundo Que assistiu Até aqui E a gente continua No próximo vídeo Aqui no canal Da Elite Clássicos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso?